Salve galera do canal Rá Flamengo, estamos de volta aqui pra falar do Flamengo Esportes, é o time do Flamengo no LOL. Eu peço desculpas aí a todos os inscritos do canal, porque esse é um vídeo atípico. Como a gente combinou no sábado passado, todos os sábados vamos falar aqui dessa modalidade que já ganhou o mundo, e o Flamengo, que é um dos únicos clubes aí de futebol que estão investindo alto aí nesse esporte que é o LOL, eu tô recebendo aqui a mesma galera. Fala João! Beleza? Sapo! Beleza Juninho? Beleza, expectativa grande aí pro CBLOL que começa no dia 10 de junho, vai cair num domingo, a gente vai programar aqui, montar uma estrutura pra transmitir aos fãs aí de LOL, vamos fazer uma live aí no domingo. Mas vamos começar a falar aí do time do Flamengo em si, que tem muita gente que não entende, não tem ainda o nome dos jogadores na cabeça, se você for perguntar hoje o time do Flamengo do futebol, o Diego vai falar, Vinícius Júnior, Paquetá, Diego Alves, Diego, aí é mole né? Mas o time do LOL, quero saber aí, quais são os cinco integrantes do time do Flamengo? O time do Flamengo vem na lane do top, que seria a lane de cima com o Jisoo, o Django já é o Shramp, que é o Camarão, o Mid, que é a rota do meio, que fica aquele cara mago, que é o campeão de mais skill do jogo, que usa mais magia, seria o Goku, a bot lane, que é a lane de baixo, vem com ESA, suporte e BRTT com o Mad Carrier, vai ser do time o atirador. Esses são os cinco né, mas o Sapo, todo time tem um técnico, e no LOL é diferente? Não é não. Tem um técnico? Tem sim pô, e por sinal temos um técnico muito vitorioso, um cara de nome enorme, chamado MIT, campeão brasileiro, tem participações em campeonatos lá fora, tipo mundial. Esse é o técnico dessa galera aí que o Juninho acabou de falar né, que fica ali dando as instruções ali pros cinco, um cara muito experiente, e o que que a gente pode falar aí, ô João, desse time do Flamengo, é um time experiente, é um time que tem bagagem pra chegar e de repente conquistar esse título aí do LOL? Com certeza, olha, sem clubismo nenhum, a gente tá falando aqui, lógico que é um canal do Flamengo aqui, a gente vai ser parcial sim, torceremos sim pra Flamengo, só que nesse momento eu quero dizer o seguinte aqui pra vocês, tirando essa parte de que a gente tá torcendo pro Flamengo, a gente tem um time excelente pro Flamengo, o destaque pra mim é o BRTT, a gente falou dele semana passada, mas ele acabou de falar do técnico, cara, prestem atenção, lembra ele desse nome, MIT, é um cara que saca muito do jogo, sabe muito o que tá fazendo, tanto na parte técnica, como na parte prática também, se botar o cara ali no computador ele vai dar coro. É, então o MIT, que é o treinador do Flamengo desse time de LOL aí, não é como se fosse o Barbieri, porque o Barbieri é um técnico jovem, não tem muita experiência, não treinou quase clubes nenhum aí do Brasil, só clubes sem expressão, e tá aí com essa rabuda do time do Flamengo e tá fazendo um milagre, tá fazendo mágica, os números incríveis aí do Barbieri, só tem apenas uma derrota em todos os jogos dele pelo Flamengo e o MIT é um cara experiente, entende muito de LOL. Vamos ao próximo tópico aqui pra explicar pra galera, a mecânica do jogo, né? Como que funciona o LOL? O que a gente pode falar primeiro? Assim, a minha dúvida, como leigo, como é que faz pra ganhar o LOL? Qual é o principal objetivo do jogo? No LOL, o seu objetivo é derrubar as torres inimigas. Sim, existem torres do time adversário e suas torres, mas existe alguma proteção em si? Ou a torre fica desguardada? Negativo, negativo. A torre ataca quando você passa da zona limite dela. Ah, então a própria torre que ataca? Sim, sim. Ela serve como uma defesa mesmo, ela não vale só pra ficar vigiando quem passa por lá do povo, não. Ah, entendi. A torre tem vida própria. Sim, sim. A torre ataca e protege o que seria o coração da base inimiga. Entendi. Entendeu? Que é o foco, o principal ali, a gente tem que destruir o coração da base inimiga, Entendi. Ao mesmo tempo você tem que defender a sua base, né? Isso, isso. Você tem alguns recursos que você pode usar pra isso, a gente vai aprofundar mais. Nos próximos vídeos a gente pode ir detalhando, desmiuçando o jogo. Mas assim, você tem alguns recursos pra poder defender a sua base e ao mesmo tempo você tem que se preocupar em atacar a base inimiga. Eu acho interessante também a gente falar rapidinho que o campo do LOL, agora pensa assim no campo de futebol, né? Existe a divisão do meio de campo, daqui pra cá o nosso campo e daqui do meio campo pra lá o campo deles. No LOL ocorre isso mais ou menos, por isso que ele tava falando esse detalhe da torre. Quando você avança mais ou menos pro campo inimigo, as torres inimigas elas vão ficar paradas esperando tomar dano. Elas vão, inclusive uma estratégia muito que eles usam muito... É uma autodefesa, né? Isso, uma estratégia que os jogadores usam muito é quando tá avançando um pouquinho, viu que deu ruim? Eles voltam pra trás da torre, tá ligado? Pra que se tiver um cara só, a torre vai dar conta de se defender. Entendi. Entendeu? E no campo do LOL existem, a gente tava comentando aqui, três passagens possíveis que as pessoas usam. Na verdade é um pouco mais que três, você pode ir pelo meio, pela jungle ali. Depois mais pra frente a gente vai explicando isso pra vocês. O campo do LOL, onde é jogado o jogo, ele é sempre da mesma forma assim como futebol. As pessoas costumam se perguntar, pelo menos no competitivo, geralmente é aquele mesmo campo ali sempre, né? Sim, sim, sim. Sempre sobre os vírus. E geralmente as pessoas ficam confusas quando escutam isso. Você joga um jogo onde é sempre o mesmo? É isso aí mesmo, assim. Por isso que é competitivo. Que as pessoas ali, elas vão esmiuçando a melhor maneira, a melhor estratégia de poder atravessar aquele campo ali e vencer o time inimigo, destruindo o coração, a gente vai chamar aqui de coração da base inimiga. É verdade, essa galera tá aqui pra explicar um pouquinho mais aí de CB LOL, o LOL em si. O CB LOL é um campeonato brasileiro de LOL, né? Que vai começar agora o Brasileirão do LOL, agora no dia 10 de junho. E o Flamengo vem com tudo aí em busca do título inédito, né? Um time jovem que se formou no ano passado, né? O próprio Flamengo no esporte, na modalidade, se formou aí no ano passado e vem brigar aí pra esse título. Quantos personagens no jogo existem aí pra escolher? São mais de 140 campeões ou heróis que cada um tem a sua função no jogo por rota. É, eu não vou perguntar pra você o nome de cada personagem, senão esse vídeo aqui ia durar uma hora e você não ia saber. Se você perguntar, ele vai te falar. Arrisca aí cinco. Cinco nomes de personagem. Ah, vamos fazer uma composição que o Flamengo usaria, um time que o Flamengo usaria pra jogar. É o Sion no top, que ficaria na mão do Jisoo. Um Jungle que o Shramp, o Camarão, é muito bom com ele, é a Rek'Sai. Sim. O Midlane na mão do Goku poderia ser uma Ari. Na mão do BRTT, vamos falar do famoso Draven, que é o melhor campeão do BRTT. Sim. E o Eza pode encaixar com o Brown, a lista A, que são campeões da rota. Você entendeu? Nem eu. Mas é isso aí, os pontos você vai analisando aí, o LOL, procura saber aí, entra no YouTube, porque o Flamengo vem forte. Agora, eu me considero um gamer, né? Joguei muito CS, joguei muito MU, e eu sei o que é kill. Kill é quando você mata um oponente. A gente tava conversando aqui em off que um jogador do Flamengo fez um pentakill, né? Matou os cinco oponentes do time adversário. Quem fez essa façanha, ô Juninho? Foi o BRTT na partida contra a T1. Mas isso tava valendo numa competição oficial? Foi, essa partida foi a partida que fez o Flamengo subir pro circuito CBLOL. Ou seja, foi a classificação do Flamengo. Foi isso. O Flamengo classificou com uma jogada épica do BRTT. Que isso, cara. Uma grande jogada absurda. A T1 vai sendo obliterada. Double kill. Triple kill garantido. Quadra kill. Vem pro Penta. Sela que tem. A eliminação é garantida. E tá lá. Penta kill. BRTT. E não é tão normal isso de acontecer. É, você matar você ou você sozinho. Matar a gente fazia muito isso no CS, né, Viní? No nosso clã do CS. Mas no LoL eu acho que é mais difícil. Isso que você falou é muito interessante, cara. Porque acredito que a galera que tá te assistindo aí conhece. Sabe o que é o Counter Strike. A grande maioria... Foi, até então era o jogo mais jogado no mundo, né? Perfeito. Perdendo aí pro LoL que a gente tá falando agora, né? No Counter Strike, um jogador, assim, se ele brilhar, ele consegue resolver uma partida. Agora, League of Legends, ele é um time muito de equipe. Então, assim, existe muito disso do cara brilhar e fazer... Há uma dependência do time. Sim, sim. Mas só que você depende do time. Agora, no CS, você pega um time, pô, que nem tem esse... Se o cara brilhar, ele consegue levar o time todo ao adversário e vencer a partida. No LoL não é tão comum assim. E o jogador do Flamengo conseguiu dar o último hit em todos os cinco do outro time. E isso não é tão comum. Beleza, galera. Esse foi o primeiro papo nosso aí. Sobre o jogo em si e o time do Flamengo, você pode acompanhar quem é quem, né? O nome de cada jogador, função, rotas, o principal objetivo do game, né? Que é o LoL. E no próximo vídeo, que vai ser na véspera da abertura do CBLOL 2018, a gente vai falar aí da preparação desse time do Flamengo, os jogadores que treinaram, se concentraram, como que a galera vai começar aí essa competição importantíssima. E a gente vai falar dos times, né? Dos adversários do Flamengo em si, né? Tem casca grossa aí, né, Juninho? Tem a IDM, tá com um time muito bom. E vai ser bem divertido o primeiro jogo do Flamengo. É. O Flamengo passa, mas vai ser divertido. É, vamos lá. No futebol, o Flamengo tá com a sorte aí de campeão. A gente, claro, com o pé no chão. Vamos torcer aí pra que o Flamengo chegue até a Copa do Mundo líder, que aí dá um refresco aí pros jogadores trabalharem em paz, que cheguem em contratações aí durante esse período da Copa do Mundo. É isso aí, galera. No próximo vídeo a gente volta pra falar um pouquinho mais de LoL, do time do Flamengo, o CBLOL, que vai começar. E não esquece, deixa já aquele like, compartilha, se inscreva no canal, clica no sininho. É isso aí, né, galera? É isso aí. Um abraço.